E aí Vem da pilha aqui na Serra Purata Aqui na frente de leve Agora com a visão do piloto O que foi? Ainda né? O que foi? Ainda né? Ô Fernando, o que deu? Deu pequenininho Não cheirava Ó Chinete Olha aí Agora o que você tem que fazer? Só um volto Só um volto Olha o Valo que fez lá Fez só devagarzinho Agora vamos puxar pra trás E nem que dá Agora vai bem Olha aí Tá matando, né? É agora que tá ganhando É isso aí É isso aí O que que deu? O que que deu? Coberto óbvio O que que deu? Foi Foi Fui devagarzinho de margem Foi pra frente e não voltou Tá atolou Tá atolou Tá atolou Só que o guincho não solou Tinha uma roda tramada Tinha uma roda tramada Tinha uma roda também tramada Tinha uma roda também tramada Tinha uma roda também tramada Ficou, não adiantou Vamos ver se veio um pouquinho mais Vamos ver Oh, será que você ia passar uma apagaiola com o guincho pra frente? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, cenoura? O que que é isso, cenoura? O que que foi aí pra trás aí? O que que foi aí pra trás aí? Tão fazendo churrasco aí Tão fazendo churrasquinho aí atrás É bombinha Soltaram a bombinha ali Já tô botando fogo aqui Tá certo, bota pressão aí mesmo Pau do caralho E a derrepentação Eu disse, vem embalado, pega embalo! É isso aí! Ó, o baileu passou As galas ficaram baileu Tá dando churrasco aí Mais um pouquinho, hein? É verdade Me acabei o foco É isso aí A gente tem que acelerar É isso aí O DJ é boa, ele vem bem É, tem que acelerar Vai acelerar É isso aí Primeiro pega o barro mais pesado Não fez o porte ainda Volta pra trás um pouquinho Volta pra trás um pouquinho Volta pra trás Vira o porte O Eduardo não fez o corte ainda. O Eduardo fez de boa. Ele está para trás do bovino. Ele está para trás do bovino. Ele vai fazer valo, Rafael. Ele vai fazer valo, Rafael. Está vendo a tia Ibrau agora? O cara está botando pressão. Tchau, Rafael.